Hoje foi feriado e choveu bastante aqui na capital nesta tarde e sobre esse assunto a gente já vai falar com a repórter Stephanie Araújo que traz mais informações como é que vai ficar também o tempo nesses próximos dias, Stephanie. Boa noite para você, seja bem-vinda. Oi Mariana, ótima noite para você, a todos que nos acompanham. Quem estava em casa aproveitou esse tempinho para curtir a chuva, mas outras pessoas que por exemplo estavam no trânsito se assustaram bastante com tanta água caindo do céu, viu Mariana? Essa tarde foi aí de muita chuva, cerca de 50 milímetros de água por um curto período de tempo, então é assustador realmente. Em algumas regiões a gente teve registros aí de pessoas que mandaram que estavam em casa ali e filmaram no setor Crimeia Leste. Aqui na capital a chuva caiu muito forte, nós temos as imagens aí desse momento ali da chuva caindo. No setor Canaã também e outras várias regiões aqui da capital registraram essa chuva. Nós temos aí um vídeo do André Amorim, ele que é gerente do CIMEGO, o centro de meteorologia aqui do estado de Goiás e vai explicar para a gente como que vai ficar os próximos dias. Vamos ver. Chuvas que podem vir de maneira localizada e trazer estragos. Essas chuvas podem vir acompanhadas de rajada de vento, raios, porque são formadas aquelas nuvens com unibus e que são nuvens de tempestades, nuvens que ficam pesadas, com muita água e com isso essa água toda em pouco tempo sim provoca transtornos, seja no município ou seja também na parte rural. Então é importante que as pessoas estejam atentas para os próximos dias. Até domingo nós estamos com os prognósticos apontando volumes elevados de chuvas, especialmente na parte centro-norte do estado de Goiás. Então fica aí o recado, né Mariana, para o povo goiano ficar atento então às chuvas nos próximos dias. Volto com você. Obrigada, Stephanie. Também as autoridades, né, Defesa Civil aqui de Goiânia, porque a gente percebe que é uma chuva muito forte. O André disse que vão ser temporais, rajadas de vento. Então todo mundo que mora em áreas de risco precisam ficar atentos e a Defesa Civil também, para não causar mais transtornos e perdas, né, tanto de vidas quanto de bens materiais também para essas famílias. Obrigada, Stephanie. Boa noite.